Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Matheus. Eu sou o Otávio e eu acho que ele é um dos vídeos que eu não queria estar gravando aqui agora, né? Tão cedo assim, né? Ok, né? Mas antes de começar a explicar o vídeo, já senta o dedo do like pra poder pagar o conserto. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e já compartilha o canal aí com todos os seus amigos e pede pra eles se inscreverem aqui no canal, tá bom? Salva o vídeo e comenta também, viu? É isso, gente. Bom, não tem muito o que falar porque vocês já viram aí no título. Sim. Batemos o carro. É, a gente já bateu o carro. Batemos, matemos, tá bom? A gente bateu, né? Nem uma semana direito com o carro direto. Três dias, vamos ver, né? E já batemos o carro. Bom, não foi nada sério, graças a Deus. Fala aí. Sim, que não acabou não sendo nada assim. É, foi mais ou menos assim. A gente tinha acabado de voltar das compras, né? Aí eu tava aqui guardando as compras de boa. E eu tava manobrando o carro lá na garagem pra guardar. Só que, gente, o nosso carro, ele é automático. E o carro automático, não tentando justificar, mas já justificando. Ele é muito, tipo, sensível, como se dizer? Sensível. Uma pisadinha que você dá no freio, no acelerador, ele é muito rápido. E aí aconteceu a merda toda. Eu tava aqui com a ordenação de boa, só escuto. Eu baixei o carro dentro da garagem de carro. Foi até um pouco engraçado. Foi. Porque ele pensou que eu estava zoando. Não, ele chegou assim, ó. Sério, sério. Sério, sério. Vai ser, né? Eu nem cheguei com essa cara. Chegou assim, chegou assim. Amor, eu que fui. Batei o carro. Aí eu fui assim. Eu achou que eu tava zoando, mas eu não estava zoando. Aí ele veio assim. Eu bati. Eu fiquei muito, muito, muito mal na hora. Na minha concepção, o que aconteceu? Eu fui manobrar o carro, pra colocar aqui na garagem, eu coloco de ré. Todas as vezes que a gente tava colocando, eu coloquei certinho, com a ajuda no mozão. Só que eu fui sozinho dessa vez. Eu ainda perguntei, você quer ajuda? Aí ele falou, não, eu consigo. Porque eu tinha conseguido manobrar o carro sozinho. Então, eu já tava meio que sabendo o que fazer, né? Aí, eu manobrei o carro, eu tava entrando de ré já na garagem. Aí tinha jogador volante pra direita, pra entrar. Só que aí eu tinha que ter jogador volante já pra esquerda, pro carro entrar reto. E na hora que eu fui fazer isso, sem querer eu pisei no freio. Sem querer não, né? Eu pisei no acelerador, né? No acelerador. Se fosse freio, eu não teria batido, não, viu? E aí ele foi rápido, muito rápido, pra trás. E bateu, tipo, a traseira, o lado direito, na parede, né? Sim. A traseira, a lateral… É, bateu aí, bastantinho, até. Gente, no dia… Não sei isso. Só de lembrar, até hoje eu tava com vontade de chorar. Ele ficou chorando, assim… Fiquei muito mal. Aí eu fiquei explicando pra ele que a culpa não era dele. Ele ficou namorado perfeito. Aí eu falei, que você é novo, acontece… Acontece, não é? Ainda tá aprendendo a dirigir e ainda tá se acostumando com o carro, que poderia acontecer. Que não foi culpa dele. Poderia acontecer? Poderia, mas deveria acontecer? Não deveria, né? Mas ok. Aí eu tentei explicar pra ele, falar que a culpa não era dele, falar que a gente consegue consertar… Rindo de nervoso, gente. Sim. Mas foi extenso e ele ficou chorando praticamente a noite toda. Eu tava muito mal, porque tinha acabado de pegar o carro literalmente. Estão virando que a gente tinha, a gente usou pra pegar o carro. Aí eu saí lá fora pra poder olhar o carro. Eu cheguei no carro e falei, hum, meu merda. Aí daqui a pouco a gente saiu, aí eu falei, amor, tá, calma, respira, isso aqui. Vamos lá olhar o carro direito, vamos. Aí eu voltava, ele já tava melhor. Aí ele foi lá pra fora, na hora que ele olhou o carro… Eu já tinha visto o carro, mas eu tinha reparado realmente o que tinha acontecido. Aí ele começou a chorar de novo. Aí deu. Aí foi um churro de desespero mesmo, entendeu? Ele saiu lá no carro… Ah! Parecia uma história… Olha, o carro não zoou tanto. O que zoou mais foi a lataria, né? Sim. Que amassou. Só que… A gente acha que não quebrou, porque tem uma parte assim do lado da roda que a gente acha que desencaixou. Desencaixou. Não, vai… A gente não acha, a gente tem certeza… Pelo amor de Deus. Na nossa cabeça é assim, tipo, a gente acha que como uma sola tá ali, empurrou e eu não suporto queijo plástico, como é que fosse o para-choque em cima dele, entendeu? Que não é o para-choque. Acho que é para-lo, mas não é como é, entendeu? Não sei. Eu não sei, gente. Ele desencaixou e aí, tipo, como o ferro lá, assim, tá entortado, aí ele não encaixa. Aí deu uma trincadinha no... Na lanterna também. Não na lanterna em cima, mas meio que na moldura da lanterna, aí deu uma trincadinha também. E o Parque Sense parou de funcionar, né? É, mas a gente acha que só por causa que o negócio desencaixou, né? E alguém meteu o dedo e enfiou lá para dentro, né? Que foi curioso colocar o dedo lá e enfiar. Não, é que eu fui tentar ver se eu ajeitava, empurrou. Empurrou mais ainda para dentro, aí parou de funcionar. O Parque Sense é aquele negócio que fica apitando quando você vai dar ré. É isso. Mas para que o Parque Sense tem eu sempre, quando você vai estacionar? Que fica aí, ué, 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 ué. Bom, é isso. Não tem muito o que falar, né? A merda já foi feita, agora a gente precisa resolver isso, né? Então, o que a gente fez? Orçou vários orçamentos. Orçou vários orçamentos. E como tu fala? A gente fez vários orçamentos, né? E vários mecânicos diferentes. Primeiro que a gente nem conhece mecânicos. A gente nem sabia qual era o nome que procurar. Aí a gente pesquisando, achou que era funilaria. Funilaria e pratura, né? Pra mim era só o mecânico mesmo que existia. Sim. E aí a gente começou a mandar mensagem para vários. Inclusive os preços foram bem diferentes. Na verdade assim, tipo, teve uma base de preço igual, só que teve um que foi bem diferente. Foi bem diferente mesmo. Que o cara falou assim, de seis mil e se você piscar é doze mil. Aí eu falei, o quê? Eu falei, lindo, você quer que eu ia trocar toda a traseira do meu carro agora? É. Ele falou, é a partir de seis mil reais pra fazer esse trabalho aí. Eu falei, pô. Falando, filho, seis mil e se piscar é doze, é quase um carro novo. Né? Eu falei, não, sem chance. Por doze mil eu falei, eu ando com meu carro amassado, tô tranquilo. Só que a gente já tinha feito um orçamento antes e tinha dado um e quinhentos pra fazer tudo. Uhum. Se eu não me engano. Mas só na parte, é. Era pra fazer funilaria, feitura. Funilaria, feitura, e só. É. Aí beleza, eu falei, mano, de mil e quinhentos pra seis mil reais tá muito. Tá, tem algo errado e não está certo. De seis mil e quinhentos, a gente já achou, cara. Imagina seis mil e como. E se piscar era doze, ele falou assim, gente, na mensagem. Se eu aprendi um pouco pra mim. Se piscar é doze. Se piscar é doze, eu fiquei gerativo. Eu falei, não, piscar é doze. Eu mando assim a partir de hoje. Aí a gente mandou mensagem pra outros três, mais ou menos. Dois responderam. Aí um ficou setecentos e cinquenta. O valor ficou bem mais abaixo. Aí a gente ficou meio sei lá, né? Falando, gente, será que é bom? Aí um outro também mandou que ficou mil e duzentos. Aí ficou um setecentos e quinhentos, mil e duzentos, mil e quinhentos. A gente foi ver se diz mil e duzentos. E era, tipo, setecentos e pouco pra fazer a funilaria e pintura, né? E quinhentos reais só a lanterna. Só a lanterna. Aí a gente explicou que a gente não queria trocar a lanterna. Porque a lanterna, se tiver falta, ele vai deixar aí. A gente vai gravar a lanterna pra vocês. É verdade. A gente vai gravar. Só tá, tipo, trincado, assim, a moldura. Então não tem necessidade. Paga quinhentos e pouco pra trocar a lanterna. Que caro caro, né? Que a gente não tem dinheiro, né? Nossa senhora. A gente gastou tudo na linha. Então a gente preferiu dar prioridade só pra... Desamassar e pintar. É, funilaria e tal, pra resolver já isso. Aí mais pra frente, depois a gente troca um pouco das coisas, né? Então bora lá mostrar o carrinho? Vamos lá. Não reparem. Já compartilhem o vídeo aí. Deixa o comentário aí pra ajudar a gente, por favor. Ó, promete que vocês vão falar, nossa, que é uma cedinha piquete. Ah, e outra coisa. A gente tem que ir logo, que eu marquei com o cara, era 8 horas pra levar o carro. Já é 8 horas. Mas, gente, se vai gravar aí, vai ir, ó. Agora tá com o freio. Tá quantos graus? 8 graus. 8 graus. Tá no grau, mami. Eles foram aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que ficou, né? Vamos lá. Gente, olha isso. Ai, mas não tá focando. Não dá de chorar de novo. Gente, ficou, ó. Na lanterna, só mostrando. Na lanterna, que quebrou foi aqui, ó. Tá vendo que tá rachado? Mas não quebrou a parte em cima, sei lá, de vidro, aquele líquido, sei lá. Aqui tá rachado e aqui tá arriscado, né? Vamos dizer assim. Então acho que não precisa trocar por enquanto. Aí aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Aí tem esse grande amassado aqui. E aqui tá onde a pessoa enfia o dedo, né? Enfiou o negócio lá pra dentro, tá vendo? Cadê? 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 E aqui, ó. Como vocês podem ver, tem os pininhos aqui. Tá mostrando os pininhos? Sim. Eles estão inteiros. Então provavelmente não vai precisar trocar. A pessoa falou, né? É. Olha. A gente acha que como amassou isso daqui, meio que tá empurrando ali, não tá deixando ele encaixar, sabe? Sim. Mas não vai precisar trocar, senão acho que não. É. Por enquanto o que tá mais incomodando é isso daqui mesmo. Ai, que triste. Choro. Mas agora vamos pra fone leve e fácil. Cagou no carro. Vamos lá. Tá muito frio. Meu Deus, quero entrar no carro lá. Chegamos agora no mecânico. Não mecânico. É fone... É mecânico. É aqui, gente. A gente vai descer agora. Ai, gente. Só máscara. É a máscara. Quase que eu esqueço, hein? Bom, boa sorte pra gente. Deseja em boa sorte que tudo se resolva, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ave Maria. Já deixamos aqui na oficina, né? Deixamos. Agora a gente tá pedindo o Uber. Faz tanto tempo que a gente não pede. Nunca julguei, nunca falei mal. Ai, dá até uma dorzinha no coração deixar o carro, né? Ah, e sobre a lanterna, atualizações. Ele falou que ele consegue grudar, que ele pode acabar entrando na água se deixar aberto. É. Ele falou que pode passar, grudar lá, fazer o acabamento pra deixar bem legalzinho. A gente não quis trocar lanterna porque ia ser uns 500 e pouco. Ele cobrou 150 só pra colocar uma massinha ali, né? É um pouco caro, mas ok. Não julgaremos. Ajudou pelo menos a gente. Aí vai grudar lá aquele negócio. Ele falou que não vai ficar acabamento 100% parecido. Mas vai dar uma boa disfarçada e vai funcionar. Sim. É isso daí. Agora vamos pra casa. Vamos pra casa. E hoje já é segunda-feira, né? Era pra entregar no sábado, mas fazer o que? Pelo menos resolver o que é importante. O cara mudou foto aqui pra gente, parece que arrumou o carro, né? Mas a foto lá não é aquelas coisas? E também bem no lugar que tava amassado, tinha um reflexo de uma luz? É, não deu pra ver muito. Mas, bom, a gente já tá indo pra lá. A gente tá no Uber, parece. Uma ótima vez de Uber. De novo, né? Aí... A gente tá indo pra lá. É isso, né? É isso, gente. A gente tá indo, daqui a pouco a gente mostra o carro. Chegamos agora em casa. A marmitinha que a gente passou com a nossa mãe. Ele pegou um bolinho de cenoura, né? Sim. Agora vamos mostrar o resultado. Tá parecendo um novo até, né? Sim. Ó, aqui ó, se vocês lembram, aqui tinha rachadura. Isso, alumia. Aqui de rachadura eles passaram uma cópia. Compras em breve, menos, ainda mais. É, tipo... Tá tipo... Olhar de longe nem parece. Melhor do que ter parvo, quase. Aqui é a marquinha de dedo da gente acariciando pra ver se tá ok. O que foi? Saber que isso daí risca, né, o negócio? Tem... Tem que ser com pulmas de canso apenas. Tem que ser com aquela flanelinha de microfibra. E microfibra. Olha isso, gente. Ó, tirou os arranhados. Ela ficou, ó. Novo aqui, né? Tá olhando de perto também. Tinha os arranhados. É, aqui... Aqui também tinha, ó. Tirou tudinho. Ai, desfocou. Desfocou. Ó, mas ó. Tirou afundado. Esse daqui parece até arranhão, gente. Mas não é, não. Ó, tá vendo? Passar o dedo não se mancha de pouco. Tinha um cisquinho aqui também. Eles... Que nem foi da... Da batida, mas eles... Consertaram. Consertaram. Pitaram. Sei lá, gente. E deprimido. Eles já lavaram o carro. E lavaram o nosso carrinho. Ficou virando. Ah, eu comprei pretinho pra passar nas rodas depois. Caramba, não chega aí. Caramba, já fizemos a vistoria no carro, né? Sim. Como a gente mostrou aí pra vocês, ficou bom. Não vou falar que ficou ótimo. Porque ótimo seria se ele tivesse partido, né? É. E também perguntaram pra gente, é isso. Vocês gostaram do negócio? Falei, olha moço. A gente nunca teve carro também. A gente nunca bateu. Porque a gente nunca teve carro. Então a gente não sabe se o trabalho tá bom. Mas aparentemente, assim... Tá ok. Tipo, voltou ao normal. Só a parte ali... Eu não sei como chama aquilo. Aquela parte de plástico. Aquela parte de plástico. Mas ficou bem afastado. Bem um pouco. Mas provavelmente deve ter quebrado alguma coisa assim, gente. É, entendeu? Mas é isso. Mas ficou bom. Ah, e o Park Sense. Park Sense. Sabe quando você vai dando réu, o carro fica... Ele não está funcionando. Aí a gente não sabe se foi mal encaixado. Ou se quebrou com a batida. Porque depois da batida, ele não poderia parar de funcionar. E no painel, o carro aparece. Que o Park Sense não está funcionando. Tá antigo. O Park Sense não vai sair. Agora dá pra levar elas pra passear, né? E levar pra suas partes. Gente, a gente nunca mostrou o carro pra elas. A gente também está com medo. Porque elas andaram pouca vez de carro. E elas não se comportam. Sim. Elas só andaram de carro na vida delas. Duas vezes. Exato. No máximo três ou quatro. E elas não souberam se comportar. Ficavam querendo pular na janela e tudo mais. Então foi medo. E a gente está morrendo de medo dela ir lá. Estourar o banco, sei lá. Elas faziam um show lá. E a gente quer comprar aquele cinto de segurança pra cachorro. Sabe, quer deixar elas paradinhas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque a gente não gostou. Porque a gente não queria fazer esse vídeo. Porque a gente não queria bater o caco. Sim. E vai ser o último vídeo desse tema aqui no canal, tá? Pelo amor de Deus. Amém. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.